Olá, neste episódio vou-te dizer 5 programas profissionais de edição para um nível de edição avançado. Vamos começar com o programa que todos nós conhecemos, o Adobe Premiere. O Premiere é conhecido por ser um programa robusto e completo, que oferece diferentes recursos de edição para os vídeos trabalhados. Pode ser um programa muito complicado de usar no início, mas com um pouco de estudo, dá para se acostumar aos atalhos, aos recursos e tudo mais. O segundo programa é o Sony Vegas. O Sony Vegas, assim como o Premiere, é um programa profissional para edição de vídeo, que oferece recursos para que crieis desde vídeos simples a produções dignas de Hollywood. Tal como o Premiere, é um programa robusto e completo. Poderá ser complicado no início, porém, com a prática, o trabalho torna-se mais fácil. O Sony Vegas também é gratuito para testes de somente de 30 dias. O terceiro programa é o Final Cut. O Final Cut também é uma ferramenta profissional, exclusiva para Mac. Conta com diversos recursos de edição para tornar os teus vídeos profissionais. Comparado com o Premiere e o Sony Vegas, o Final Cut possui uma interface mais simples e intuitiva. Mas, tecnicamente, está bem equilibrado com os dois, sendo usado também em grandes produções. O Final Cut só é gratuito por 30 dias. Depois disso, é necessário comprar uma licença para continuar usando o editor de vídeos. O quarto programa é o EatFilm Express. O EatFilm Express é um software de nível profissional e pode ser uma boa alternativa ao popular Premiere, apesar de um pouco menos completo. O EatFilm oferece muitos recursos em termos de edição. Ainda possibilita a que o usuário instale plugins ou novas ferramentas. O software pode ser utilizado de forma gratuita, mas, em troca, pede que o usuário faça uma publicação automática sobre o produto nas suas redes sociais. Por último, temos o programa DaVinci Resolve 12.5. O DaVinci Resolve 12.5 é um programa de edição de vídeo gratuito e muito similar às versões pagas DaVinci Resolve Studio e Advanced. Ele também oferece mais recursos, como um software profissional, mas pode intimidar os usuários, sem muita experiência, pela sua interface pouco intuitiva e comandos mais complexos. Um dos destaques do DaVinci Resolve 12 é quanto à correção de cor, para a qual o software apresenta uma solução mais completa. Espero que com este episódio tenhas ganho informação sobre algum dos programas que necessites ou vá de algum dia utilizar. Para a semana, cá estarei para mais um episódio de Orientação Visual.